Tiago Prado, tá aí, Tiagão? Tiago Prado, uma salva de palmas! E aí, quando aí, gente? Bom dia, vocês? Bom dia, vocês? Bom dia, vocês? Bom dia, vocês? Tiago Prado, lá de Buritama, Buritama Siri, né? Também tive o prazer de ter alguns anos já, ser amigo dele da família, um menino de muito talento, muito instrumentista, toca teclado, toca violão, viola e vira, guitarra, banjo. Falei, ó, o pulando é o que mais que eu não sei o que você pode. Tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa, né? Além de cantar muito muito. E ele vai cantar uma música fantástica e eu pego no fundo do coração e vou oferecer a todos aqueles que procuram motivar o amor, o amor de verdade. Sabe aquele amor aqui? Na realidade, eu penso que as pessoas... O amor não é uma coisa. O amor é uma ação. O amor é um agir, né? O amor não é um sentimento, né? Então, por isso o amor dói. O amor, de verdade, dói. O amor custa. É algo que custa. O amor não é um sentimento. Então, quando você escolheu essa música, eu fiquei muito feliz. A gente ia cantar uma outra, né? Inclusive, tá aqui na minha relação. A gente mudou na última hora, mas eu fico muito feliz. E a gente possa oferecer pra todas as pessoas que estão aqui esse amor puro. Que os bíblicos chamam de Agape. Que os bíblicos chamam de Agape O que há dentro do meu coração Que eu tenho lá na vida de lá Em todas as horas que o tempo vem pra me conceiter São tuas até morrer E a tua história eu nem sei Mas me diga só o que propõe Um malu tão puro que enganei Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Eu juro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Se é teu e de mais ninguém Meu amor, eu juro Meu amor, eu juro Pra te dar Pra te dar Que todas as horas que o tempo tem pra me conceiter São tuas até morrer São tuas até morrer É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém Te adorei em tudo, 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 tudo Te adorei em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Um abraço Viva uma grande história Viva uma grande história